Na semana em que é comemorado o Dia da Mulher, vamos mostrar os programas do governo para melhorar as condições de vida e saúde das mulheres brasileiras. Uma dessas medidas é o incentivo ao parto humanizado. Aqui nessa casa de parto, no Descrito Federal, cada detalhe foi pensado para acolher a mulher e fazer mesmo com que ela se sinta em casa. Os quartos são equipados com camas especiais para garantir o conforto da gestante e tem até banheira para a mulher que desejar ter o bebê na água. A tranquilidade por aqui é tanta que o silêncio só foi quebrado pela nossa equipe. A Rayane tinha acabado de dar à luz a Valentina, que desde o primeiro momento ficou nos braços da mãe. Desde quando eu descobri minha gravidez, eu optei por ter o parto natural, o que eu acho mais saudável, eu tenho certeza absoluta que é, e mais tranquilo. O que simboliza a maternidade para você? Amor. As casas de parto do Sistema Único de Saúde representam mais que um convite, um estímulo ao parto natural. A meta do Ministério da Saúde é evitar cesárias desnecessárias, que podem oferecer mais risco à saúde da mãe e do bebê. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS, na rede pública, 40% dos partos ainda são cesarianas. E na rede particular, esse número chega a 84%. Existe toda uma estratégia para que a gente reduza esses índices. E ele é feito, essa estratégia, ela é realizada tanto através de informações para as mulheres, para suas famílias, para seus parceiros, suas parcerias, da importância do parto normal. A chefe de enfermagem da casa de parto conta que humanizar é palavra de ordem por aqui. Quando a mulher chega aqui, ela é estimulada a andar durante o trabalho de parto, é garantido o direito dela, que deveria ser respeitado em todo hospital, em todo local, a presença do acompanhante de escolha dessa mulher, é garantida a alimentação durante o trabalho de parto, que não sejam realizados procedimentos desnecessários, como a administração de ostocina desde o início do trabalho de parto. E para vencer os medos, as dúvidas, nada melhor do que informação. Aqui nesse centro de saúde, numa conversa orientada por quem entende do assunto, é que as futuras mamães trocam experiências e ganham mais confiança para o momento tão esperado. Como é que é a contração? A contração, gente, ela começa atrás e vem para frente. Para Isabel, mãe de primeira viagem, são lições preciosas. É, na minha gestação, desde o princípio, eu pensava, ai, não sei se vou para o público, porque vai ser, não sei se vou para o público, não sei se vai ser muito ruim. Mas não, enganei, muito bom a orientação, os médicos são muito atenciosos com você, te perguntam tudo o que você está passando e eles sempre estão te acompanhando, qualquer dúvida você tira com eles ali na hora, é só perguntar. Ela e as outras gestantes fizeram todo o pré-natal pelo SUS e participam das palestras oferecidas dentro do programa da Rede Segonha, uma estratégia do Ministério da Saúde para assegurar as mulheres, desde o direito ao planejamento reprodutivo até o bom desenvolvimento dos filhos. A partir do momento que ela fez esse teste de gravidez e deu positivo, a gente já inicia o pré-natal, então a gente já prescreve os exames, tem as vitaminas, que elas chamam de vitaminas, que elas começam a já tomar, sulfato ferroso, ácido fólico, tem os testes rápidos para a gente captar possíveis HIV, sífilis e outras doenças, tem a orientação quanto às consultas, ela já sai com uma consulta já agendada para 15 dias e para ela fazer os exames. Toda unidade básica de saúde oferece o serviço de pré-natal. Ao se identificar que uma gestante tem algum risco, ela é encaminhada então para os serviços de referência de pré-natal de alto risco. Para Ana Cristina, com o apoio necessário para manter a saúde em dia, basta seguir em frente, cheia de sonhos e de novas conquistas. A gente tem que trabalhar, temos as nossas funções do dia a dia, a gente tem coisas para fazer, correria do dia a dia, mas é importante ser mãe, é uma coisa bonita que só nós podemos e procurar fazer o pré-natal certinho, que é importante, tanto para a mãe quanto para a criança. Na reportagem especial de amanhã sobre a Semana da Mulher, você vai ver como elas estão ganhando espaço na política.